Ovo, como prometido, né? Ela está irredutível, não quer que eu faça o teste no rosto dela, mas eu vou... Eu não quero o teste porque eu não quero ficar nova. É o seguinte, eu recebi uma notificação de um seguidor que disse Não, Lázaro, muito bom pra pele, eu estou trabalhando com isso. Pessoas que têm um papo, que nem um peru, já dá certo. Pessoas que têm um rosto manchado, caído, com duas entradas assim na frente, que parece uma virilha, dá certo. Dá, Lázaro, dá certo. Pano preto no rosto, dá certo, que o povo chama de pano preto aqui, mas é melasma, dá certo. Melasma é seu tabaco, esse bicho que você vê. Eu não estou falando de tu, não. Esse peixe pôr dos infernos, mas tem a verba na tua cara, tu dizia o povo que eu tenho melasma na cara. Estamos aqui juntas, por quê? Porque a manha se compadeceu da situação e ela mesmo, por livre e espontânea vontade, pegou e disse, não, Linha, pode me gravar, pode me fazer chamar pra cá, mãe, pro povo ver, mãe, bem direitinho. Pode usar minha pele, né, pra fazer esse experimento. Pra fazer o experimento no rosto, por quê? Pessoas que têm uma prega aqui bem profunda, serve. Pessoas que têm a pele manchada, muito manchada, dito sofrimento do sol, serve. Pessoas que têm o olho fundo, serve. Pessoas que têm, sem pescoço, que têm o pescoço com papaquinho que nem o peru, também é ótimo. Então, esse produto é natural e é extraído, né, numa fonte natural mesmo. E aí, eles disseram, Lázara, passe no rosto, que é maravilhoso. E como eu já tenho uma pele rejuvenada, vocês estão vendo, minha pele é ótima. Eu vou passar na de manhã que se encaixa mais com essas características que eu tô dizendo a vocês, né? Não vai me lavar meu cabelo, não. Vou, não, minha mãe. Não vai me lavar meu cabelo, não. Deus me livre. Agora, se eu não ficar, não, você vai ver, minha? Vai, minha mãe. Vai ficar belíssima. Viu? E esse cheirinho, fedorena? É normal, minha mãe, porque é extraído da fronte, mãe. É uma coisa natural. Mãe, não mele meu cabelo, não. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Eu não melei, não, mulher. Deixa eu passar. Não, meu cabelo vai cair. Vai, não. Ai, minha gente, a gente deixa secar. É fedor dentro de fresco do cão, mulher. Peste com essa fronte que tu falou. Ai, minha gente, ó, coloquei pouco. Por quê? Porque ela não tá aguentando o cheiro. Tá, velho, dá fresco. Mas o pouquinho que eu coloquei já dá certo. Pode abrir os olhos, mãe. Vem mais pra cá, ó. Vem mais pra cá, tá perto de mim. Eu não vou cegar, não, mulher. Vai, não. E aí, minha gente, eu vou... Sim, vocês tão perguntando como? Eu vi, mulher. Ah, sim. A fonte natural, né? Isso foi extraído, né? Não sei se vocês viram no jornal que espermatozoide é bom pra pele. O que tu tá dizendo, mulher? Foi tudo na minha cara, mulher? Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto na minha cara. Foi tudo na minha cara. Ah, minha mãe. Foi uma trouxa que tu tirasse a miséria pra estar na minha cara. Eu tomar que seja com doença venera pra me encergar todo dia. E botar... Eu pedi um doador. Entra na minha boca. Que besta febre doador. Isso foi bem de algum falecido que tu tirou. Foi, não. Que tem que estar vivo. Mulher, pelo amor de Deus, pra que tu vai ter... Tu não faz todo isso que tu tirasse a miséria pra minha cara, mulher? Escuta, vai ser bom, mãe. Vai rejuvenescer sua pele. Eu não quero que não fique com besta febre de espertazoide, não. Não quero ficar normal com besta febre de espertazoide, não. Ah, meu Deus. Sua quenga dos infantes. Pra que tu não passa esse bingado mateu? Pra ele engordar. Mulher, deixa eu dizer. Olha a pele de mãe. E é que tu vai botar espertazoide na minha cara, né? Se eu ficar de água desses espertazoide, ele tá... Ele tá na minha boca. Tira isso daqui, tira. Senão eu vou te beijar, vou te fregar todinha. Tira. Tira disso aqui, tira. Como é que tu vai pegar a trouxa de um cara e espremer... Não, eu não fiz isso. Espremer pra trazer os espertazoides, pra botar na minha cara, pra eu ficar nova. Se tu quer saber, eu não quero ficar nova não, bexiga. Se tu não quiser ficar velha, tu mata as botas, é inteligente. Mostra o rosto pro povo ver. Oxi, e o povo tá vendo que ele sabe que eu sou velha? Ele sabe que eu não preciso de sabatazóide pra ficar nova não. Eu gasto os enfermos e vou vomitar, mulher. Me dá uma varia. Escutem, meu amor. Eu não vou escutar não, mulher. Tem essa miséria da minha cara que tá fedendo a rabuzha, mulher. Ele tá fedendo. Mãe, eu tenho que mostrar. Ó, gente, pra vocês verem. Ó, gente, eu não tô nova não. Fiquei com a marpeota, tá queimando que nem um satanás. É espermatozoide de um bandido, tem certeza. Que espermatozoide é de um cabo raivoso dos infernos que ela tirou e botou na minha cara. Escuta, eu pedi, eu pedi a doação. Mãe, assim, tu sabe quem foi o miserável que tirou, mulher? Sim, mãe, o que é que tem? Como é que tu pega uma trouxa do infeliz? Bem, daí não pode doar. Uma trouxa do infeliz que já entrouxou mais de cem vezes. Não acabar, tu pega. Se eu tiver entrouxado com mais de mulher, mulher cebosa, tu... Todo pô, não acabar botando na minha cara. Tu tá ficando doida. Escuta, minha filha, bem 10 não faz essa doação de órgão e tudo? Mulher, eu tô dizendo, é a cara que vai se miserável, é esse miserável. Sim, eu pedi a bem 10. Viver com a venera nessa trouxa dele e essa... Sim, mas bem 10 disse, bem 10 disse, bem 10 disse, garante. Que besta feliz, bem 10, eu não quero saber, bem 10 não quer saber. Bem 10 garante. Mulher, deixa tu ser visosa. Bem 10 disse, ó, Lázara, eu garanto. Se tiver alguma venera, vai passar a desperceber, porque não deu pra ver no exame. Espir a minha cara. Tá esticando, mas tá esticando, é ressecando. Mulher, vamos lavar minha cara, Dinha. Mãe, tem que esperar 30 minutos. Que besta fé de esperar 30 minutos, a dor é morta, mulher. Vamos ter essa miséria da minha cara, que tá cheio de palmatosa. Fui virando na minha cara todinha, mulher. Minha sublancia tá coçando, vamos logo, vai cair os cabelos. Vamos logo lavar minha cara, Dinha. Mãe, tem que esperar, o povo tem que ver o restar da vida. Eu não vou esperar não, vou dizer o povo que eu não quero ficar nova não. Eu quero ser ver a minha. Mostra aí o povo, pra amanhã ver como é que já tá a pele. Fica bem pertinho aqui do celular. E aqui tão sucar, vão que dá pra esconder qualquer pessoa aqui na minha boca, mulher. Tu vem dizer que vai esticar, vai ficar boa, mulher. Minha gente, é isso. Ela vai lavar o rosto, daqui a pouco ela chega com o resultado. Meu padre não se diz, tenha piedade de mim. Tenha piedade da modestinha sofredora que eu sou, meu Deus. Meu Deus, deixa eu ser vã. Ai, não, mãe. Eu não tô feliz com a prega desta manhã, que ela vem, que ela tá egrando. Sim, minha gente, eu esqueci de dizer. Sim, eu esqueci de dizer pra vocês, os efeitos colaterais que vocês estão perguntando. Não, minha gente, o máximo que pode acontecer é dar uma lepra no rosto. Ai, eu não tô dizendo que essa pessoa tá fazendo dar lepra no rosto. Minha mãe, não sabe. Lepra. Lepra é a pior doença que tem na parte da terra. Você tem que passar 3 meses, mas não é mais de controlar, viu? E aí, você pode, por exemplo, descamar e ficar só ferida. Pai. Pode acontecer de dar uma doença do rosto. Mas, mãe, tu bota isso na minha cara, com desgraça. Mas pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Pode ser, e se acontecer, eu vou ficar escondida. Eu levo ele pro hospital. Aqui, pra você, eu não vou mais cortar, não. Você pode deixar eu morrer. Nem precisa ter de uma caixa de fósforo, mas eu prefiro ficar escondido. Picha queima dos infernos. Pronto. Você pode cortar a mortalha. Aí não tem o fazer. Por quê? Porque já tá no estágio arrondado. É assim que tu me chama de manhinha? Pois minha mãe vai me chamar de manhinha, não. E o que foi, mulher? Tu pega desse trono de doença. Se der desse trono de doença na minha cara, não tem cara que resiste, não, Dinha. Mulha, não vai. Tu acha que eu vou resistir com desse trono de mazela na cara? Sem falar que o risco de eu ficar grávida não serve a vergonha ser boas? Minha gente, ó. Vou contar a vocês como ela tá nesse nervosismo. Não sei por quê. Mulher, tu vem dizer desse trono de doença que vai dar na minha cara, mulher. Como é que tu vai fazer alguma desgraça dessa com eu? Escutem, escutem. E se eu chegar? Mulher, moletas. Já tem aquela metrinha em bralho, já dá pra mãe usar. Né, pessoal? Minha, tu achar uma coisa pra tirar a senatazóide, pra botar na minha cara. Mãe, eu peguei de doação. Me dá ameaçada que eu vou andar de moleta e de bengala, mulher. Deixa que tu se fechar vergonha. Escutem, mãe. Eu não vou escutar nada, não. Eu vou usar meu seguidor, eu vou usar meu seguidor, não é pra quieta, não. A pega, foi que eu fui mais fundo. Beleza. Logo, logo ela vai trazer o resultado. Pega pro dinossauro véio que te ajuda, essa tataruga ninja dos infernos. Vai acabar, mete, pê-se pra ela na cara dela. Quando ela estiver fora desse mundo, tu vai chorar, hein, filha? Quando tu se levantar, a tataruga véio é incuída, véio. A tataruga véio é da carne de ato. A tataruga véio é cheia de... Você vai matar os olhos na cara. Aí tu vai se arrepender, tu vai chorar, viu? Vou perguntar, Alessa, se ela não sabe se eu vou morrer com a desgraça dessa. Porque a Alessa sabe. Alexa, se é matar os olhos na cara, mata. Não conheço essa. Alexa, se é matar os olhos, passa na... Alexa, sacou? Alexa! É que essa raparinha tá vendo. Alexa! Ela ficou com velho? Alexa, se é matar os olhos na cara, mata ou fica nova? Não tenho certeza. Ô, raparinha, até tu quer encher meu saco, me encher das costas. Ei, bicha, vamos lavar. Que nem a Alessa tem certeza que ela deixa, vamos, mulher. Vamos lavar minha cara. A minha tá sentindo o quê? Tô sentindo que minha cara tá comenteando que nem um copo. Parece que tem bem, né? Na minha cara.